Hoje eu não sei se foi o que eu vi ou se eu viajei Em uma onda de amor entre você e eu Sorri, mas é claro que eu não me calei Sonhei que o amor tava além De tudo que havia na terra e no céu Eu gosto, mas sei que não me faz bem A mistura homogênea, meu leite e teu mel Mas quanto a energia Usava fronteira sem restrição dos resquícios que havia Das barreiras em meu coração Mas hoje eu não sei se foi o que eu vi ou se eu viajei Em uma onda de amor entre você e eu Sorri, mas é claro que eu não me calei Sonhei que o amor tava além De tudo que havia na terra e no céu Eu gosto, mas sei que não me faz bem A mistura homogênea, meu leite e teu mel Mas quanto a energia Usava fronteira sem restrição dos resquícios que havia Das barreiras em meu coração Mas quanto a energia Usava fronteira sem restrição dos resquícios que havia Das barreiras em meu coração Sonhei em conhecer direito Tua ampla dimensão Sem pisar no freio Por a mão no peito Tentando conter tanta emoção Sonhei em conhecer direito Tua ampla dimensão Sem pisar no freio Por a mão no peito Tentando conter tanta emoção Mas hoje eu não sei Se foi o que eu vi ou se eu viajei Em uma onda de amor entre você e eu Sorri, mas é claro que eu não me calei Sonhei que o amor tava além De tudo que havia na terra e no céu Eu gosto, mas sei que não me faz bem A mistura homogênea, meu leite e teu mel Mas quanto a energia Usava fronteira sem restrição dos resquícios que havia Nas barreiras em meu coração Mas quanto a energia Usava fronteira sem restrição dos resquícios que havia Nas barreiras em meu coração Sonhei em conhecer direito Tua ampla dimensão Sem pisar no freio Por a mão no peito Tentando conter tanta emoção Sonhei em conhecer direito Tua ampla dimensão Sem pisar no freio Por a mão no peito Tentando conter tanta emoção Sonhei em conhecer Tua ampla dimensão Tbe سے quatro Mas seleção Que colle 7k Diba em damaged Bedford Diários Também Y De Search Tchau, tchau.